Em campos, Americano saiu na frente do Santos com um gol de Washington. Três minutos depois, Kleber subiu sozinho e empatou. Washington, também de cabeça, fez 2 a 1, Americano. Felipe derrubou Léo na área, pênalti. Robert empatou mais uma vez. No segundo tempo, Marquinhos sofreu pênalti de Paulo Almeida. Rondinelli cobrou e fechou o placar, Americano 3, Santos 2.